O rio vai encher aqui, vai estourar aqui, pede para todo mundo tirar o carro, pede para todo mundo tirar o carro. Bom dia. Agora a gente foi um ano. O rio vai ser 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 um ano. Mas a bomba vem agora. O rio vai ser um ano. O rio vai ser um ano. É o super homem rapá? Vamos lá mano. Cidadão, entenda de uma vez por todas Se você não fizer a sua parte Ninguém faz Tchau